Treinar perna após treino de corrida Focado no fortalecimento, isso está correto? Bom cara, essa é uma estratégia Você treinar a perna depois do treino de corrida Pra você trabalhar a questão do fortalecimento muscular Tem algumas teorias como do próprio Cadê o livro do cara? Deu Steve Magnus Que fala sobre essa questão De não ser tão interessante Pra melhora do transporte Do oxigênio, da energia, das mitocôndrias Por conta do trabalho que você faz na musculação Que acaba tendo uma liberação hormonal Diferente do trabalho que você faz no treino aeróbico Mas tem sua valia Você fazer isso Esse negócio de estar correto ou não estar correto É muito complicado Porque vai depender muito Eu não posso falar pra você se está correto ou está errado Porque não tem nenhum artigo científico que pauta sobre isso Falando, ó, isso está certo, isso está errado Tem algumas questões que falam que Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo O melhor a fazer é Treino, teste Te fez bem? Mantém Não fez bem? Muda Beleza? Esse é o grande ponto Eu, basicamente, quando eu vou fazer isso Eu prefiro fazer o treino de corrida Depois do treino de musculação Pra justamente correr cansado Música 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 Legenda por Sônia Ruberti